Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje Clash of Clans, moleques! E é o seguinte, vou pedir ajuda pra vocês Já vou iniciar o vídeo falando Vamos fortalecer a campanha Meu pai tá quase chegando junto pra fazer um vídeo comigo Então fortalece aqui embaixo Já coloca aqui, ó Hashtag Osvaldinho Pra ele aparecer aqui no canal, cara Ele tá quase topando E vamos fortalecer, eu falei pra vocês Falei pra ele também Cara, olha a quantidade de gente que quer você no canal Você é estrategista, pai! Moleque, foi muito engraçado Mas é verdade isso daí, rapaziada Fortalece aí com a hashtag Porque ele vai aparecer aqui no canal Esse aqui é mais um ataque do Osvaldo Meu pai, vulgo meu pai, moleque Então é o seguinte Ele entrou ali com corredores pra destruir ali, ó Uma das torres Uma das defesas aéreas Pra poder entrar com um ataque aéreo Depois na sequência ali Vindo com os dragões Ele colocou os dragões ali Eu dei uma bronca nele Falei, pai, que porra é essa? Colocar dragões tudo junto? E aí ele falou, não, filhão Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Aí beleza, né, mano? Mas tem que ficar ligeiro, né? Tem que dar uns toques pro velho Porque não pode vacilar, né, moleque? Não pode vacilar O velho tá atacando melhor que eu, mano Você é louco, rapaziada? Eu vi nos comentários lá Uma galera comentando Fortalecendo no canal Muito obrigado ali com a hashtag Osvaldinho Fortalecendo mesmo E falando que ele ataca melhor que eu Ataca melhor que eles Cara, os próprios inscritos falando Pô, o Osvaldinho ataca melhor que eu, mano O cara tá mandando bem, mano O moleque tá mandando bem Moleque, meu pai Meu pai tá mandando bem no Clash of Clans E tá curtindo, mano Já tão até querendo fazer outras contas Os caras tão viciados Ele e meu irmão tão jogando pra cacete Eu vou trazer também um vídeo com meu irmão Depois, vocês que conhecem o canal Rue Brothers Tá ligado quem é o Felipoi Do canal Felipoi Filmes Tá comigo lá no Rue Brothers também Logo mais a gente vai voltar aí Tivemos alguns probleminhas Mas vamos voltar com tudo aí no Rue Brothers Enquanto isso Enquanto a conversa rola Meu pai vai dando PT nessa vila Nessa vila aí tranquila Uma vila zoadinha, né, mano? E aí mereceu ali um PTzinho básico Com um Dragões ali Meu pai vai fazendo a limpa Já levou duas estrelas Quase 80% Com um Dragões Esse daí foi mais sofrido Eu falei pra ele Eu falei Pô, pai Você colocou tudo junto O negócio vai junto E aí não tem como, né, mano? Se o cara começar a tomar muita porrada Perde o ataque de bobagem, né, mano? Mas não foi o caso Acabou conseguindo A única defesa que podia atrapalhar Era essa Já foi pro saco E aí o que eu falei pra ele foi Reza pro tempo, irmão Reza pro tempo Que é o que dá Cara, então foi esse o ataque do meu pai Eu vou pedir novamente pra vocês ajudar Na campanha Acho que semana que vem Se vacilar, meu pai tá aqui no canal Então Hashtag Oswaldinho Já deixa aquele like Fortalece no like pra caramba É nóis Fui 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 Fui